Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui acho que é um que eu prometi faz muito tempo, porque eu precisei ler todos os livros da saga pra poder finalmente gravá-lo. Então, yay, vamos falar sobre Percy Jackson. E vai ser meio complicado fazer esse vídeo, porque eu acho que esse plano não deu um certo, porque eu comecei a ler a saga faz uns dois ou três anos, e aí eu já não lembro muita coisa dos primeiros livros que eu li, porque não foram livros que me marcaram pra chuchu, então, sei lá, algumas coisas ficaram meio soltas aí no meio do caminho. Mas que seja, o primeiro livro, então, que é O Ladrão de Raios, eu li por indicação dos meus alunos, todos eles estavam lendo e falaram que eu tinha que ler e aí comprei, e aí, como eu já sabia que eram, né, cinco livros, eu não comprei só o primeiro, então eu comprei os dois primeiros juntos e li. E não gostei. E aí, cheguei na sala de aula e falei pro pessoal que, né, não tava dando, que eu não tinha achado uma coisa muito sensacional. Eles disseram que melhorava, e falaram que eu tinha que ler até o final, porque a série tinha um final bacana e etc. Então, eu comecei a ler o segundo, e o segundo eu comecei a achar um pouco mais divertido. Então, eu vi uma promoção, que acho que o Submarino fez, há um bom tempo, e comprei os três últimos de uma vez só, e acho que eu paguei R$9,90 em cada um. Foi uma coisa bastante ok, assim, pros livrinhos. E eles ficaram parados muito tempo, porque depois de ter ido o segundo, um negócio encasquetou-se, assim. Do primeiro, gente, eu lembro, assim, da apresentação dos personagens, mas eu não lembro nem muito bem, assim, da saga, assim, da história. Eu lembro que foi o momento de descoberta do Percy, mas só. E eu achei que as características dele são meio fracas. Eu não consegui imaginar o Percy Jackson realmente, assim, tipo, em carne e osso, sabe? Porque quando o personagem é muito bem caracterizado, quando ele é muito bem construído, a gente sente que vai encontrar ele na rua em algum momento. E o Percy, eu achei ele muito superficial. Na verdade, não só ele, né? Grande parte dos personagens eu não tive... Eu não me cativei. Então, primeiro, eu não lembro muito bem a história, gente. Eu lembro que o que eu achei mais sensacional, assim, de positivo nesse livro, que perpassa, né, todos os outros, é a questão da dislexia dele. Eu achei que foi uma sacada muito bacana do autor de pegar uma coisa que hoje é motivo pra bullying, é motivo pra chacota, é motivo pra um monte de escasa, de baixa autoestima dentro da escola, e ele transformou isso numa coisa divina, numa coisa que, poxa, é, pode ser, por um lado, uma fraqueza, mas, por outro lado, diz que as suas atenções estão voltadas pra outras qualidades, pra outras coisas que você tem, de talvez mais importante, do que conseguir ler rápido o suficiente. O suficiente pra quem também, né? Quais são os parâmetros. E aí eu achei isso muito legal, porque é um jeito de trabalhar uma dificuldade que algumas pessoas têm, que alguns alunos da idade do Percy têm na escola, e conseguir ver um lado positivo disso. Isso pode ser uma fraqueza, um sinal de que você é uma pessoa melhor, sabe? Eu achei muito legal. E aí, mas eu não gostei muito da historinha, principalmente do pai dele. O Poseidon, eu achei ele uma pessoa muito babaca. Assim, tudo bem que todos os deuses são meio babacas, né? Nessa saga aqui, mas... Ahn, que paizinho chato, sabe? Nariz meio empinado. Beleza. Aí, o segundo livro, que é O Mar de Monstros, eu já achei bacana, porque isso é uma outra coisa que o Rick Riordan, assim que pronuncia, faz muito bem, que é conseguir ambientar uma coisa mitológica pra atualidade. Eu acho que ele tem umas sacadas muito legais, que nem de pensar em Las Vegas, aqueles grandes hotéis e cassinos, como sendo um lugar em que as pessoas se perdem lá dentro e perdem a noção do tempo, porque eles estão tão fissurados lá nos jogos e nas apostas que aquilo vira um mundo mágico. E toda aquela região, né? Daquela costa dos Estados Unidos em que são regiões paradisíacas, hollywoodianas e perfeitas e uau! E parece que você vai ficar num mundo paralelo ali, perdido pro resto da sua vida, de tanta magia. E eu achei muito bacana ele ter criado esse universo ao redor disso e com esse livro aqui eu me diverti bastante, até do mito do triângulo das bermudas, então ele começou a misturar mais de um mito. Com esse livrinho aqui eu confesso que eu dei umas risadinhas, eu achei legal. Aí, eu não lembro, tipo, nada desse aqui. Eu não tenho memória. Eu não sei. Esse foi... Eu li no começo do ano passado esse livro e nas férias, porque eu queria, tipo, começar e ler, terminar de ler o livro no mesmo dia, e eu li e, tipo, então, Pegasus, tinha tudo pra ser legal. E não foi legal. Eu não gostei, eu não me lembro, gente. Eu, sério, não sei o que acontece que a gente tem esses lápis. Eu não lembro o que aconteceu nesse livro, então eu vou pular, tá bom? Eu acho que esse aqui é o que a Thalia aparece. Que é a filha de Zeus, da árvore lá. É esse? Se for, eu detestei a Thalia também. Ela é muito chata. Que menina chata. Ai! Ah, esse aqui deve ser, então, se for o da Thalia, esse aqui é o das meninas lá de Artemis e todas, tipo, Somos Guerreiras, um, né, tipo, Taos, Poder Feminino. Isso foi legal do livro, mais nada. Ele se pega e a gente leva muito bobo. Sério, não dava pra aguentar ele. Ele era muito bobo. Não gostei. Mas aí o negócio ficou legal, porque o A Batalha do Labirinto acho que é o meu favorito. Esse livro aqui tem esse troço do labirinto, mas que sempre foi, né, ah, que bacana, pelo menos na minha infância de me imaginar quando teve o labirinto do Harry Potter no livro. Eu queria estar lá dentro de tão legal que era. Era perigoso, eu ia morrer, com certeza, nos primeiros cinco minutos. Mas ainda assim, parecia muito legal. E aqui ele trabalhou muito bem no negócio do labirinto. Eu achei super bacana dele ser subterrâneo e eles estarem tentando caçar o Dédalo. E, putz, isso foi da hora, sabe? Esse livro aqui acho que foi o único que eu gostei. Falei, pô, que legal. E no final, né, todo mundo conhece a história, acredito eu, não vou dar spoiler pra ninguém, porque chega no final e a gente percebe que nem tudo gira em torno do biguinho do Percy. Que bom, porque o Percy é meio chatinho, às vezes. E eu fiquei muito feliz de terem outras pessoas importantes na história. Já quando apareceu o filho de Hades, eu já fiquei super feliz, do tipo, e aí, temos uma competição para o herói. Mas aí a gente vê que os negócios vão... E é bacana porque aqui a gente adentra o mundo do vilão. E na minha humilde opinião, os vilões são pessoas, às vezes, muito mais legais do que os nossos heróis. Eles são mais complexos. Né? Que nem o Vô da Morte. Putz, ele é um vilão muito legal. Quando você lê Brumas de Ávolo, que você, tipo, não tem um vilão específico, mas o vilão, sabe, é aquela figura, porque nas Brumas de Ávolo, o Rei Arthur é, tipo, o nosso vilão, né? Ele é meio... não cumpre com as coisas que ele falava e desmistifica a aura que nós temos do Rei Arthur. Acha que os vilões, eles ganham, né? Tipo, Darth Vader, ele é muito mais legal do que, tipo, os Jedi. Eu acho o Vader de sucesso, né? E é isso. E esse aqui eu gostei que o vilão aparece. Eu, bom, então eu precisava apontar algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Então, a questão de trabalhar com a dislexia foi muito bacana. A questão da ambientação, eu achei muito sucesso também. E eu acho que dá pra aprender muita mitologia através desses livros. Então, eu acho que isso aqui pra criança, tá? Criança mesmo. Eu acho que isso aqui não é nem pra adolescente, gente, porque eu acho meio pobre, assim, principalmente em relação à linguagem. Eu acho que pra se aprender mitologia, pra se ler, assim, beleza, vou deitar no sofá e ler um livro em três horas. Legal, dá pra ler. É interessante. Pra esses três quesitos são bacana. Agora, linguagem, não tem trabalho nenhum, tá? Ele tenta ser engraçado e não consegue. Eu acho que ele precisava ter umas aulinhas aí de stand-up pra ver se o negócio flui, porque ele não tem, ele quer colocar um bom humor aqui que eu acho que não funciona. Eu não achei engraçado o livro. E achei meio pedante, meio repetitivo. As cenas de aventura, de perseguição, de guerra, são extremamente mal narradas. Não são aquelas cenas em que você consegue imaginar o que tá se passando. Não precisa ser Senhor dos Anéis que o cara vai descrever, sabe, até o reflexo da lâmina que tá encrustada no meio dos cristais da espada do elfo que ninguém sabe o nome. Não precisa também ser assim, mas tem que ter uma má pegada, né, uma velocidade de escrever pelo menos o mínimo que a criança não consiga enxergar o que tá acontecendo. Então, eu achei que ele também não foi muito bom nesse aspecto. O livro, assim, pra mim, ficaria com uma nota 5. E 5 ainda pra trabalhar com criança de no máximo acho que 9, 10 anos. Porque com 10 anos eu já acharia isso aqui meio chato. Eu não sei se eu tô subestimando. Eu lia bastante nessa idade. Eu acho que eu teria gostado se eu tivesse uns 8 anos de idade. Ainda mais porque o Percy é mais velho do que eu e eu ficaria tipo, ai, Percy. Mas só. Tá? Eu não acho isso aqui pra adolescente. Eu não acho adulto não ia gostar que nem eu acho que tem outras sagas que adultos leriam e, putz, é bem trabalhado, vale a pena. Esse, não. Eu não indico a leitura de Percy Jackson a não ser que você seja criança. E a questão de ser unissexual. Eu achei que esse troço aqui serviria mais pra meninos. Mas não foi. Eu me diverti lendo isso aqui sendo uma menina ainda mais quando as meninas da Artemis apareceram. Tipo, nossos arcos somos poderosos e guerreiros vamos dominar o mundo. Achei legal. A Atena aparece bastante tipo, rei meninas. E achei legal a discussão do Pan. Do Pan representando a natureza, representando a gente destruindo o nosso mundo e é por isso que ele está sendo esquecido. Essa metáfora que ele fez aí entre o desaparecimento do deus da natureza e a gente está ferrando com o nosso planeta dia após dia e nós precisar de sátiros que são as criaturas mitológicas mais zoadas da face da terra porque, coitados, ninguém dá valor para eles serem os únicos que estão indo atrás do Pan. Eu acho que foi bem assim, tipo, um tapa na nossa cara. Isso eu achei que foi interessante. É isso, gente. Percy Jackson. Li Prometido alunos parem de me azucrinar. Eu cumpri a minha promessa, tá bom? Me deem paçoquinha. Beijo!